O Decarla está ali? Aqui é um barco que... Caramba! Parado aqui para tomar um goró, né? Aqui é o nosso resort onde nós estamos hospedados E aí tem um barco aqui, que é um barco bar Podia relacionar o nome de uns 50 caras que eu podia colocar aqui dentro desse boteco Que ia ficar pequeno esse barco aqui É um barco decorado só para a gente tomar uma rodacinha aqui Ai meu Deus! Ai! Opa! 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 A parte de baixo tem mais umas mesocas aqui Olha, tem banheiro dos meninos e das meninas aqui Está rolando um Darwin Street É um barcão legal Pode pensar que um dia ele já foi para a água, né cara? Olha que da hora Que da hora que ele é Pois é Da hora Olha, tem mais piscina Tem uma quadra de tênis Tem um outro boteco Boteco em terra firme E vou lá conhecer aquele pier Que é exclusivo aqui Ai, roda, 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 roda Mas de vez em quando tem que ter umas coisas bacanas, né? Porque afinal de contas eu não sou o seu Clark, né? Eu sou o super-hóvio Nem o seu Batman Eu sou o Márcio Rodrigues Que trabalha igual um louco 15, 16 horas por dia De fevereiro a dezembro Só isso E se priva de um monte de coisa nessa época Para poder chegar em janeiro e fazer alguma coisa Você também não é assim? É ferro, não é? Mas glória a Deus por tudo Vai melhorar Fiquem com Deus Tchau